Na Criativa Móveis você vai encontrar o móvel que você tá precisando, um barzinho, assim como eu e a Nájula, aqui pra receber os amigos, né, com banco, sala de jantar, olha, cada móvel limpo, são dois andares e a gente tem uma promoção especial, vamos lá? É um sofá com duas chés, tudo almofada solta, vários tecidos, rodinha na frente por 10 pagamentos e 189 reais. E não para por aí não, ambientes lindíssimos aqui pra você escolher e deixar sua casa linda na rua Carneiro da Cunha, 81. Praça da Árvore, o telefone de vocês qual é? 5071-3050. É Criativa Móveis.